Humber, essa reunião aqui na OAB, vocês chegaram a fechar a cidade, por quê? Fechar pela... a nossa pauta aí é a questão da segurança, é um plano emergencial de segurança, principalmente para o carnaval. E o que vai acontecer? Qual é a primeira ação de vocês? A primeira ação é fechar o nosso... esse planejamento, encaminhar junto com a OAB e as entidades empresariais para o governo, para a Câmara e para a Polícia Militar. E qual é a manifestação que vai haver? No domingo, dia...